Música Música Pois é, minha amada berimbau, hoje eu estou aqui com o Luan Santana. Luan, quando foi anunciado que você iria cantar aqui em Berimbau, então, automaticamente, nunca nessa cidade, aconteceu de ficar em segundo lugar, no lugar mais procurado pelos baianos, para curtir o forró. E aí, Luan, como você recebe essa novidade? Que coisa boa, eu fico muito feliz, eu estou muito feliz mesmo de estar aqui pela primeira vez. Eu realmente percebi essa ansiedade da galera também, estou super ansioso para trazer esse nosso novo show. Tomara que todo mundo que venha curtir essa festa com a gente, curta o nosso show e peça a gente de volta, e a gente volta aí nos próximos 50 anos. Luan, dá um pouco idade, e como você aconselha tanto sucesso, e tantos fãs no Brasil todo? Rapaz, é uma coisa que eu agradeço a Deus todos os dias, eu acho que, na verdade, tudo aconteceu de forma muito natural na minha vida. Eu comecei muito novo, com 14 anos, hoje eu estou com 23, e a gente deu um passo após o outro, acho que isso fez toda a diferença. A gente aprende a dar valor à medida que vai conquistando as coisas, e eu sou grato a Deus pelos fãs que eu tenho, em todos os lugares que eu passo, é um carinho enorme que eu recebo, e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, assim, eu vou pedir você falar agora para as pessoas que quiseram estar aqui hoje, para te ver, para tirar uma foto, aqui de Conselho Jacuí, para toda a região, mas não puderam, então manda um recadinho para as pessoas que estão ansiosos, para curtir o show de Lua Santana, aqui em Birimbau esta noite. Ô, gente, o que eu posso prometer, é um show lindo para todo mundo, cheio de muita animação, fica todo mundo com Deus, tomara que vocês gostem da noite que a gente vai passar juntos. Um beijo no coração de vocês, vamos com tudo. Dá um palhinha para a gente lá. Oi? Dá um palhinha para a gente. Opa, vamos lá. Eu, você, dois filhos e um cachorro, um entredom, um filme bom, um frio de agosto. É isso aí, a Prefeitura de Birimbau é muito mais amor por você. Jantar à luz de velas Vou fazer daquele jeito com minha donzela Acordar com um beijo, a minha cintela Já vim mudar bonita, mas você Ô, donzela, vem Peraí que eu tô bem, deixa só me acostumar É demais, tô sem jeito Não me pergunto mais se só vou A palavra da mão não se vem É uma questão de se empregar Eu já tô indo tipo Joga a mão e vem Jantar à luz de velas Vou fazer daquele jeito